Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e este mês temos a unboxing da caixinha, que este mês não é uma caixinha, mas sim uma bolsinha mensal do site Look Fantastic. Hoje vamos abrir a caixinha do mês de junho, que vem assim em formato de bolsinha. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como todos os meses, vamos abrir a caixinha e ver os produtos que vêm aqui dentro. Este mês, para a minha grande surpresa, por acaso foi uma surpresa super positiva, eles mandaram não uma caixa, mas sim uma bolsa, que para o verão é super apropriado, porque nós vamos de férias, ou seja, para onde for, neste momento não deve ser para muito longe, obviamente por causa do Covid, mas nós vamos de férias e precisamos de bolsinhas. Isto tem um exigente para levar coisas para a praia, mesmo que seja ao pé de casa, se formos para algum lado de férias, tipo na SSR, acho isto uma ideia genial, especialmente para a altura do ano em que estamos. Portanto, desta bolsinha azul, como vêem, aqui diz Look Fantastic LF Beauty Box, tem os fechos e por trás é completamente transparente, traz o papel que eventualmente, obviamente, vamos deitar fora e abre assim e depois, claro, como eu deito as caixas fora, eu acho isto uma invenção genial, porque eu não vou deitar isto fora e é top. É algo que podemos reutilizar, portanto, só a bolsinha em si já acho que seja um produto e isso é fixe. Como todos os meses, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos, se bem que eu acho que este mês a bolsinha pode contar com um produto, portanto, temos 7 produtos. Outra coisa que eu reparei, para além da mudança de caixinha para a bolsa, foi que não veio, portanto, o livrete, que normalmente tem as descrições dos produtos e traz alguns sneak peeks, etc. Vem apenas uma... tipo um postal, digamos assim, que diz, com tudo o que se está a passar neste momento, decidimos fazer a Beauty Box, a revista, em forma digital, portanto, daqui para a frente vai ser em forma digital, e dizem também que vão trazer as versões, portanto, imprimidas, o mais rapidamente possível, dizem que também vão mandar por e-mail os links para ver a magazine online, pronto, basicamente é isto. Eu não recebi nada disto, nem sei onde é que está, honestamente, não sei onde é que está, tenho aqui o computador ao pé de mim, porque vinha à procura da Beauty Box, portanto, do livrete, a dizer o que é que cada produto faz. Como eu não estou a encontrar, eu vou manualmente à procura de cada produto que está aqui na caixinha e vou-vos ler, basicamente, a descrição, porque é o que eu costumo fazer todos os meses. Anyways, temos estas duas mudanças que, obviamente, temos que falar, porque são duas mudanças que estão no mesmo mês. O primeiro produto é um produto fácil, nem preciso de ir ler a descrição, quer dizer, posso ir só porque sim, mas é uma escova de cabelo da marca Glove. E, honestamente, eu, quando vi isto, eu pensei que isto ia ser algum tipo de produto para remover a maquilhagem, porque a Glove tem, portanto, aqueles discos reutilizáveis, tem aquela luva desmaquilhante, tem aquela coisa para o cabelo, portanto, é tudo acessórios, digamos assim. Normalmente ligados a skincare e maquilhagem, eu achei que ia ser um desse género, mas não, por acaso, é uma escova muito gira, azul. É daquelas estilo que vocês agarram com a mão inteira, estilo Tangle Teaser. Eu adoro Tangle Teaser e também gosto muito da Wet Brush, que também já se viu aqui numa caixinha. Bem, assim, eu já procurei aqui no site inteiro e eu não encontro na marca Glove, não encontro nenhuma escova de cabelo. Encontro o Airwrap, a toalha, os discos, os comovedores de maquilhagem em luva, em dedo. Eu, portanto, encontro um monte de cenas de remover maquilhagem e para o cabelo e um monte de outras coisas, não encontro a escova por nada. Portanto, vou assumir que é uma escova normal, possivelmente estas escovas assim, neste formato, normalmente são para ajudar a desembarassar o cabelo sem magoar ou sem arrancar muito cabelo. Mas, pronto, é uma escova full size, obviamente, isto é estilo Tangle Teaser. Eu não sei quanto é que vale. Isto é que é a cena má que eu chego à conclusão de não haver a revista. Pelo menos que haja online e deve haver, eu é que não sei onde. Por favor, ajudem-me nos comentários aí embaixo porque eu não sei. Portanto, eu não vou conseguir perceber quanto é que vale cada produto. E eu gostava muito de perceber quanto é que vale cada produto, mas olhem, ganda bosta. Bem, passando à frente, temos um gel de banho da marca Molten Brown, que é uma das marcas que eu mais gosto, o gel de banho. E eu própria apaixonei-me por estes gel de banho nas caixinhas. Portanto, a primeira vez que eu experimentei foi que veio numa caixinha destas mensais. E depois gostei tanto deles que comprei um full size mesmo. Comprei o de Coco & Musks. Eu já não lembro qual é que foi, mas ele apareceu aqui no canal em algum ponto. Estes gel de banho são ótimos. São gel de banho normais, não me entendam mal. Não têm nada de extraordinário em termos de limpeza no corpo. O que eu acho que é muito particular neles e que faz com que eles sejam tão bons é as fragrâncias. São fragrâncias quase equivalentes de estilo a perfumes, mas num gel de banho. E a própria da pele fica com o cheiro. Portanto, são géis de banho perfumados, mas normalmente o gel de banho vai à vida assim que vocês acabam de ser do banho. E os da Molten Brown não. O gel de banho deixa-vos mesmo a pele perfumada e os cheiros são maravilhosos. Tem toda uma panoplia de cheiros de géis de banho, cremes de corpo, etc. O deste mês é de 100ml. Pelo menos parece-me, porque já recebi alguns destes de 100ml. Exato, 100ml, portanto, maravilhoso para a viagem. É assim azulinho e é o de Coastal Cypress and Sea Fennel, Bath and Shower Gel. Pronto, temos mais um. Quanto a preços? Eu não sei dizer quanto é que vai valer o de 100ml, porque é impossível saber neste momento porque não encontro. Mas podemos fazer, portanto, as percentagens, vá. Então, o gel de banho dos no site deles custa... O de 300ml custa 25€ e 95 cêntimos. Pronto, então, segundo a minha regra 3 simples, se estiver certa, este, então, de 100ml vai valer 8,95€. Se é assim ou não, não sei, mas segundo a minha regra dos 3 simples, será. Ora, na seguida, temos uma máscara de cabelo, pelo que eu percebi, exato, que é da Josh Wood Color. Esta marca eu nunca experimentei e é Everything Mask. É de 30ml, portanto, eu não sei se vos disse. Este é full size, este é um deluxe, os de 100ml são muito bons. Esta, neste caso, deve ser também deluxe porque é de 30ml. Prender a cor, portanto, a cor não desvanecer do cabelo. Multifunções para deep hidratação, hidratação intensa e tratamento para todas as cores de cabelo. Vamos lá ver, então, aqui no site quanto é que isto vale e qual é que será, então, a proporção. Isto dá-me muito mais trabalho assim, mas, pois, pronto, tudo bem. A pessoa tem tempo. Bem, eu não encontro esta máscara no site do Look Fantastic. Muitas das vezes o que acontece quando eu vou à procura dos produtos e eles não estão no site é porque estão esgotados. Normalmente, quase todos os produtos que eles põem nas caixas, eles têm no site disponíveis. Neste caso, portanto, esta máscara deve estar completamente esgotada porque eu não a encontro aqui no site, honestamente. Portanto, não vos sei dizer quanto é que ela vale. Mas, pronto, vamos assumir que é um tamanho de deluxe porque é de 31ml e, normalmente, as máscaras de cabelo são de 100ml para cima. É uma máscara de hidratação intensa e dá para todos os tons de cabelo, portanto, cabelos pintados, escuros, claros, o que for. E é o terceiro produto da caixinha. Ora, de seguida, temos um produto da marca Polar. A Polar já se viu muitas vezes aqui nesta caixinha e todos os produtos que eu experimentei deles são top. Este é um, uma proteção solar, portanto, um protetor solar para o rosto, se não estou em erro. E é de proteção 50. I like. Vamos promover a malta a usar proteção solar 50. 50 UVA e UVB, com alta proteção, sem perfume, portanto, fragrance free, que é ótimo porque não vai irritar a pele. E, o que é que ele diz mais? Diz que ajuda a lutar contra anti-envejecimento prematuro, obviamente. Diz que é uma fórmula invisível e ajuda também com, portanto, queimaduras no solo, obviamente. Diz que é sem fragrância e sem álcool, para peles sensíveis e intolerantes ao solo, o que é maravilhoso. 20ml, portanto, isto é capaz de ser um deluxe sample, normalmente. E daí, não sei se não será. Sim, é capaz de ser deluxe. Normalmente, portanto, os flash de rosto andam uns 50, 30, 50 ml litros, mais para os 50, normalmente. Portanto, isto é metade de um full size. E é da marca Polar, que é uma marca que, se não estou em erro, é uma marca de produtos com ingredientes nórdicos. Portanto, não sei específico em que sítio do norte do mundo é que é, mas sei que é ingredientes nórdicos. Porque eu lembro-me que quando eles mandaram o creme de noite e o creme de dia, tinha umas berries, umas frutas vermelhas específicas dos polos nortes. Mas, pronto, eu vou tentar descobrir aqui no site este protetor solar. Acho que não vou, não estou com sorte, porque eu clico na marca Polar e nem sequer me aparece nenhum produto. Não sei se o site está com algum erro ou não. Mas, pronto, olha, não vos consigo dizer os valores. Isto é que é muito chato, eu não vos consigo dizer os valores. Peço desculpa. I don't know. Não sei quanto é que isto vale. Para de seguida, temos um produto full size. E este é um protetor de lábios. Portanto, é um bálsamo de lábios hidratante, mas com proteção solar que a malta esquece-se muitas vezes dos lábios. Os lábios também ficam queimados e secos. E também apanham os caldeiros e também ficam com manchas. É mais difícil? Provavelmente é. Por acaso não sei ao certo. Mas é provável que seja. No entanto, também temos que proteger os nossos lábios quando vamos para o sol. E então temos um bálsamo de lábios com óleo de argão e manteiga de carité. E diz que tem alta proteção UVA e UVB, PA++ e SPF 30. Da marca Ultrasun, que eu não conheço. Mas é o nosso primeiro produto full size. Quer dizer, não sei se a escova é, mas eu creio que sim. Portanto, então é o segundo produto full size. Não vos sei dizer quanto é que isto custa. Mais uma vez, eu gostava mesmo de dizer os valores dos produtos. Porque só assim é que dá para perceber mais ou menos se a caixa vale a pena ou não. Se bem que, a partir de quando nós temos um ou dois produtos full size, já valeu a pena. Porque 15€, quer dizer, pelo menos eu pego 15€, mas 15, 20€ é o valor da caixa. Portanto, normalmente compensa. Este, mais uma vez, eu vou à marca Ultrasun no site Look Fantastic e não encontro produto nenhum. Portanto, olha, não sei o preço. Ok, e por fim temos uma máscara. E eu fico sempre satisfeita com máscaras, como sabem. Sou uma skincare junkie. E esta é de uma marca que eu não conheço, que é da marca Shank Pri. E diz que é um, portanto, uma marca de skincare, mas de spa. E isto, então, é uma máscara que é a Aroma Blend Moisture Mask. Diz que é com rosa da Mascena, Ylang Ylang, óleo de Ylang Ylang e óleo de Rosewood. Que eu já não sei o que é, mas deve ter alguma coisa a ver com rosas. E diz, então, que é uma máscara hidratante. Ainda não percebi se é para o rosto ou não. É para o rosto, exato. Então, pronto, é uma máscara hidratante com óleos essenciais de Ylang Ylang e Rosewood. E água de rosa da Mascena. Para hidratar a pele mais seca e deixá-la amaciada e plump. Aquela luminosidade mesmo plump. E então, este é também full size. A máscara vem assim, é daquelas de tecido. Ele diz aqui que é para deixar no rosto cerca de 20 minutos. E depois retirar e deixar o excesso de produto na pele. E agora, vamos ver se eu consigo encontrar esta marca aqui no site da Look Fantastic e dizer-vos quanto é que vale cada máscara, pelo menos. Porque, na verdade, eu só vos consegui dizer o preço de um produto, que foi o Gelban. Está aqui, Shanky Aromablend. A box de 10 máscaras destas custa 29,45 euros. Portanto, é dividir 29,45, é dividir por 10, certo? Dá 2,95 cada máscara. Portanto, esta máscara vale 2,95. Não é caro, por acaso. Eu, por acaso, tenho a ideia que esta marca ia ser assim mais para o cara, porque é made in Korea. Sounds good. Vou experimentar. Muito contente. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Eu, honestamente, adoro esta caixa. Só tenho pena não vos conseguir dizer os preços ao certo e quanto é que vale, se vale a pena, se não vale em termos de valor monetário, se está elevado ou não. Claramente, vale a pena no meu gosto pessoal, porque, embora a escova não seja uma necessidade, porque eu já tenho duas tangle teasers e ainda tenho uma wet brush, portanto, esta escova eu vou dar, obviamente. Mas dá jeito para quem não tem este tipo de escovas que desembarasse o cabelo sem partir, dá jeito. Os géis de banho da Montormarone, eu sou mega fã. Eu sei que pode haver muita gente aí desse lado que pode dizer, Rita, são só géis de banho. São só géis de banho, mas são muito bons. E depois, se ainda escova ao sol, é uma necessidade, principalmente com o tempo que está aí a vir. Uma máscara de cabelo é sempre um sim e uma máscara de rosto, e de aspas ásperas, portanto, eu estou muito satisfeita. E a bolsinha, honestamente, acho que foi uma iniciativa genial. Estou muito satisfeita com a caixa, por todos os produtos e pela bolsinha. E espero que vocês desse lado tenham gostado do vídeo. Não sei se recebem a caixa, mas se recebem, digam-me mais, como todos os meses, nos comentários, se gostaram da caixa ou não, que a caixaram. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. E aí 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 E aí